E ó, o velho Vamp falou sobre o Mbappé e o bicho tá pegando lá no Paris Saint-Germain. É impressionante, o Paris Saint-Germain não tem paz. Não tem paz no Paris Saint-Germain. Resolveram comprar tudo que é estrola do mundo do futebol e os caras não conseguem ter paz. Porque agora o Mbappé, que é o grande nome do Paris Saint-Germain, o cara que viajou até pro Catar pra conversar com o Emir do Catar, pra não ir embora pro Real Madrid, ele deu uma chutadinha no balde. O Mbappé, ele disse o seguinte, Messi não teve o respeito que merecia na França. Isso é o que o Mbappé deixa claro e ele fala o seguinte, estamos falando de potencialmente, potencialmente, o melhor jogador da história do futebol. Calma, Mbappé. Bota o pezinho no chão. Calma, também não. Aí exagerou demais. Nunca é uma boa notícia quando alguém como o Messi se vai. Não entendo muito bem porque tantas pessoas ficaram aliviadas com a saída dele. Não teve o respeito que merecia na França. É uma pena. É o Mbappé chutando o balde, dizendo que o Messi não foi respeitado como deveria na França. Não falou do Neymar, né, Mbappé? Ele falou do Messi. O Messi saiu do Neymar? Ele falou do Messi. E ele ainda afirmou, novamente, que não pediu pra ser negociado com o Real Madrid. E que, apesar de não ter discutido a sua renovação de contrato, que vai até junho de 2024 com o PSG, ele tá contente em jogar pelo clube. Ele diz... Sabíamos que havia carências que, cedo ou tarde, você paga. É preciso aprender com os erros de cada temporada pra não repeti-los toda vez. Individualmente me mantenho em alto nível. Quero continuar progredindo para estar sempre no topo, disse o Mbappé. Realmente o Messi não foi respeitado como merecia? Ou o Messi não jogou nada diante do que estavam esperando que ele jogasse no PSG, Vamp? Porque tem que ser sincero também. Na Copa, ele foi o monstro campeão mundial, o único título que faltava pra ele. Entrou ali pro hall dos grandes craques da história que ganharam uma Copa do Mundo. Mas no PSG decepcionou, né, Vamp? O problema tá na Liga dos Campeões. O Paris Saint-Germain, com esse título desse ano, se tornou o time da França com mais títulos do campeonato. O Messi, com o título desse ano, ele igualou o número de títulos do Daniel Alves, um dos maiores... Maior campeão da história do futebol. E todo o dinheiro que o Paris Saint-Germain tem e investiu, e o sonho é obcecado da Liga dos Campeões. Você vê quantos treinadores foram mandados embora? Ganhou a Liga... Ligue 1, que eles falaram, né, ganhou o campeonato francês e é demitido pra não ganhar a Liga dos Campeões. O Tuchel foi demitido e foi pro Chelsea e ganhou. Aí eu digo, será que não seria, com tanto dinheiro que tem... Bruno, eu ficava pensando assim, o Paris Saint-Germain pega, contrata Varane, Canteia, Benzema, Mbappé já tá lá, Giroud, Pogba... Ele monta a seleção francesa dentro... Só o francês, né? É muito mais fácil, muito mais próximo de ganhar a Liga dos Campeões do que... Pegou, vai ali, quer um lateral dinheiro, Rakim, vem, vem outro. Com o dinheiro que ele tem, dá pra fazer a seleção francesa na França e em Paris. Com o dinheiro que tem, que gastou. E aí fica só... E o Mbappé tá tranquilo, porque novo, se não renovar, tudo vai pra ele. O Real Madrid ofereceu o mundo pra ele jogar. Pra ele, não só o Real Madrid, pode ser time da Primeira Liga. Eu acho que a torcida do PSG tinha que fazer uma romaria na Catedral Notre-Dame, agradecendo por ter tido o Bess jogando no PSG. É isso que eu acho. Foi o título francês? Eu acho. Entendeu? Foi o título francês? E eu acho que... Mas você nem jogou tão mal assim no Paris, mas é aquela coisa de... É a obsessão da Liga. É a Liga dos Campeões, é isso aí. É a expectativa gigantesca. Claro que o Messi, ele não tá mais no auge dele, apesar de ter feito uma grande Copa há pouco tempo. Mas a Copa é um torneio curto ali, que você... Você joga. É, você pode se preparar, se concentrar ao máximo ali. Mas numa temporada inteira, o Messi já tem 35 anos, não vai jogar como ele jogava quando tinha 25, lá no Barcelona. Então, acho que ele não jogou mal no Paris Saint-Germain. Nem o Neymar jogou mal no Paris Saint-Germain, eu acho. Mas, assim, tenha toda a expectativa. Eles vieram pra transformar o Paris Saint-Germain no rei da Europa. Ganhar ali. É o time foi dado em 1970. Sim, só que não conseguiram. E aí acaba, pro Paris Saint-Germain, na visão do que o Paris Saint-Germain espera, ele acabou decepcionando. Mas, enfim, o Paris vai viver rodando em círculos, enquanto... Aí vai trocar o técnico de novo. Aí, se na próxima temporada não ganhar a Champions, o que chegar agora já cai de novo. Aí troca o jogador. Agora, o que é, Bruno? Eles foram campeão. Tudo bem, campeão é campeão. Eles viram com a base francesa esse ano com um ponto. Com um ponto. Com um ponto. É muito pouco. É muito pouco. Pelos atletas que tem Neymar, Mbappé, Sérgio Ramos... E até na Champions é pouco, mano. Acho que ele falou... O time tem esse time aí, tinha que ter ido mais longe na Champions. Eu acho que ele falou a verdade quando ele falou que não pediu para sair. Eu acho que ele foi procurado. Acho que ele falou a verdade quando ele disse que não pediu para ir para o Real Madrid. Também acho que é verdade. Acho que o Real, talvez, queira ele de forma mais intensa. E que ele está... A única coisa que ele está dizendo que fez, que é um direito que ele tem, já avisou com muita antecedência que ele não vai exercer a cláusula de inovação. Parece que esse é o discurso. Ele está sendo muito bem orientado, eu acho. E ele com 24 anos tem que pular fora mesmo, que daqui a pouco vai sobrar para ele. O Messi saiu, aí o Neymar, sei lá, se vai sair ou se não vai. Vai sobrar para ele. O Paris não ganha a próxima Champions. Aí em 2025 não ganha de novo. Vai sobrar para ele. As cobranças vão ser em cima dele. Você falou que podia ir mais longe. Sabe para quem ele saiu? Para o Bayern de Munique. Não foi para qualquer time, não. Foi para o Bayern. Para o Bayern de Munique, tomando vareio em Paris. E essa coisa de prêmio individual, quando eu vejo o Mbappé, eu vejo por que eu acho esses prêmios aí muito supervalorizados e bizarros. Para mim, há dois anos, pelo menos, o melhor jogador do mundo é o Kylian Mbappé. Só que não ganha prêmio por quê? Na Copa do Mundo. O cara fez oito gols na Copa. Oito não, ele fez dez. É, contando os pênaltis. É, porque pênaltis não conta para a partilha, mas para mandar embora, conta. Na final... Se você perde, é... Sim, na final, contando a decisão por pênaltis, o homem meteu quatro gols na final da Copa do Mundo. Só que aí, o Tchou Ameni e o Coman erraram, aí o prêmio vai para o Messi. Se o Parede chuta a bola fora do estádio, o prêmio é do Mbappé. O Mbappé, a partir do momento que ele bateu aquele primeiro pênalti da França e fez, ele não podia fazer mais nada. E que culpa ele tem que o Tchou Ameni errou, que o Coman errou? Isso depois de ter decidido uma Copa com 18 anos. Sim. Ser um dos principais jogadores da França com 18 anos. E agora, provavelmente, vão dar o prêmio para alguém do Manchester City, porque o Manchester City ganhou. Vão dar para o Haaland, para o De Bruyne, sei lá. E o Guardiola vai ser o melhor treinador. É, e sempre foi. O Guardiola é o melhor treinador há uns 15 anos. E agora ele vai ganhar, ele vai ganhar. E o Guardiola nunca ganhou esse prêmio da FIFA de melhor treinador. O cara é o melhor técnico do mundo há uns 15 anos. Não deram o prêmio aqui no Brasil, no Rio, lá, o treinador da portuguesa. Então, esses prêmios aí... Mas aí é o que eu falo. Aqui, você não vai ficar falando mal desses prêmios. Porque aí você está mexendo com o Mauro César. O Mauro César ama esses prêmios. O Mauro César é o cara que defende esses prêmios. Número um desses prêmios. Então, você se controle ao falar do prêmio ao lado do Mauro César Pereira. Incomoda. Porque ele é um cara que admira muito. Nossa, demais, demais. Acho sensacional. Agora, merecia mesmo o Mbappé ser o melhor do mundo nos dois últimos anos? Você concorda com o Bruno? Ele já é, concorda com o Bruno. O melhor jogador já há algum tempo. E na Copa do Mundo, ele não ganhou a Copa, mas o que ele jogou é final. O Mauro, ele estava lá na Copa. Ele meteu 10 gols na Copa do Mundo, que valeu 8. Mas assim, bater antes na Copa do Mundo, como ele bateu naquele momento ali, pelo amor de Deus. Não, três lemos jogo numa decisão. Só que o pênalti não conta a partir da linha. Mas se você perder para ir embora para casa, conta. Ele conta, é. Ele meteu 10 gols na Copa. Mas ele está certo, Mauro, na sua opinião de achar que foi um desrespeito ao Messi? Porque eu acho que o torcedor, ele tem que cobrar o que o Messi fez, não parece que é. Acho que é uma opinião pessoal dele, né? Não tenho direito. Sua opinião? A torcida do PSG exagerou com o Messi? Em alguns momentos, acho que sim. Acho que sim. Assim, o Paris Saint-Germain, o problema não é o Messi, não é o Mbappé, nem o Neymar. O problema é que eles não sabem o que fazer, não tem projeto esportivo nenhum, contratam jogadores pelo nome, contato técnico, como já falamos aqui, o técnico atual dessa temporada foi contratado porque ganhou a deles há duas temporadas. Não se pensa, não. Esse perfil de técnico tem a ver com o meu elenco? Não. Esse cara ganhou da gente, vamos pegar. Isso não dá, não cabe mais esse tipo de... Não. O Tuchel foi um grande... E o diretor... O Tuchel levou os caras pra final. Foi. E o Tuchel sai e é campeão. E o Tuchel foi o Tuchel. Moro, você viu, deve ter visto esse jogo, que o diretor sai lá da tribuna e desce e fica no campo, do lado do treinador, dando dura. Sim. No jogo da... Não tem. É diferente do Monster City. O Monster City tem um projeto esportivo que tá muito pautado no Guardiola, ótimo, né? É o melhor que tem. É o treinador. E tá pautado nele. E até os diretores são caras que ele conhece, confia. Que até chegaram antes dele lá. Sim, eles que levaram. Que confia, que ele tem confiança. Então, o City tem um projeto esportivo, tem muito dinheiro, como o Paris Saint-Germain tem, mas não adianta você ter muito dinheiro, comprar um monte de jogador se você não sabe o que você quer por um time, que tipo, o treinador que você quer, que tipo de jogador. Você contrata meio aleatório. Ah, o Messi tá com problema no Barcelona, vem pra cá. Ah, o outro lá se destacou num torneio, traz aqui. Aí o outro jogou bem, sei lá, na temporada passada. Vem pra cá. É meio aleatório. Então, querendo, o Newcastle agora foi comprado pela Arábia Saudita. Dinheiro vai ter. Eu não sei como vai ser agora. Eles vão jogar Champions League. Foi ótimo. Ficou em quarto na Premier League. Ele vai ser um time grande? Depende muito. Dinheiro tem, mas depende muito de como eles vão administrar. Como vai ser o Newcastle esportivamente. Que dinheiro não vai faltar, mas não é uma garantia. Ó, e o Mbappé, ele ainda diz, né? Não, que aí é o lado mais polêmico, que estão falando que ele vai sair do Paris Saint-Germain. E ele diz, não pedi nem pra ser vendido, nem pra ir pro Real Madrid. Apenas confirmei que não quero ativar o ano adicional no contrato. Ou seja, não quero renovar. É isso. Eu apenas informei que tem ali uma renovação automática, que é o que acontece. Pode acontecer na próxima temporada. Tem tempo ainda. Nunca falamos em renovar, mas estou feliz em ficar na próxima temporada. Ele não quer acionar uma cláusula ali? Que ele vai ter mais um ano. Não, tem tempo ainda. Não lembro que o Neymar, todo mundo... Ah, o Neymar vai sair no esquerdo. O Neymar, quando falou o quê? Machuquei. Acionou a cláusula. É, isso aí. Foi. Até 2027. O Neymar tava ali e tal. Quando ele machuca, ele diz, agora eu quero acionar a cláusula. Ele vai monitorar o futuro. Exato. Se quando chegar próximo a que ele tem que decidir, ele estiver por cima, é um cenário. Sim. A gente não sabe o que pode acontecer. Ele tem uma garantia de receber a grana todo mês, a chance de atraso zero, e ainda vai continuar jovem, e quando terminar o compromisso, ainda vai ter muito interessado. Enfim, ele tá numa situação absolutamente confortável. É isso.